E aí galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o Leandro e a gente vai para mais uma leitura aqui usando o tarot dentro da proposta que eu passei ontem. Para quem acompanhou aos vídeos de ontem no canal, é como eu disse, nós vamos usar o tarot para pesquisar algum tema que nos ajude na compreensão do dia a dia, das mais diversas possibilidades que nos acontecem e depois teremos outro vídeo com o baralho cigano tratando de um tema afetivo, certo? E a nossa pergunta se respondida aqui com o tarot é o que está me bloqueando? E é normal que todos nós experimentemos algum tipo de bloqueio, aquela sensação de que alguma coisa está travando a nossa vida e que não vai e que não funciona, então o que será que está causando esse bloqueio? Muitas vezes é a nossa própria postura, as nossas atitudes que nos atrapalham, nós nos atrapalhamos, então causamos esse bloqueio. Como é que a gente pode derrubar isso? Como é que a gente pode mudar essa energia para fazer com que exista mais fluidez no nosso caminho? É o que a gente vai pesquisar agora aqui com o tarot, embaralhando então os nossos arcanos. cortando o nosso monte e a gente vai colocar três arcanos aqui então para leitura. E aqui as pedras que usaremos, quartzo azul, quartzo branco, raulita azul. E aí você faz a sua escolha então agora para conhecer o que pode estar te bloqueando e causando dificuldades. Vamos lá gente, partindo para a nossa leitura, tirando aqui o quarto azul, abrindo o arcano da esquerda que vem com a justiça. Então o que pode estar te bloqueando, te causando dificuldades? Você que abriu, aliás, você que fez essa escolha aí e abrindo o arcano da justiça. A justiça fala de observação da necessidade da razão para a gente poder avaliar o contexto no qual vivemos, para termos a capacidade de medir as consequências dos próprios atos. Então a ação e reação está presente aí, né? Esse tipo de cuidado para que nada que a gente faça volte contra nós, de forma negativa, ok? Mas como isso é um bloqueio para você, de repente é assim. Como a razão está presente exatamente para você ter essa observação, essa análise da sua vida antes de tomar qualquer atitude, pode ser que isso está muito presente e está atrapalhando as suas ações. Você pensa demais e age de menos, né? Quem pensa muito não faz nada, tem esse ditado, certo? Então é assim, você precisa, com certeza, considerar essas características do arcano da justiça, a observação, o equilíbrio na sua forma de agir, a preocupação com ação e reação, causa e efeito, né? Com as consequências dos seus próprios atos. Mas você não pode permitir que essa razão que você vai usar exatamente para trabalhar com essas características impeça a passagem da emoção também, que é o que vai te dar o ímpeto, o impulso para agir, a entrega, a paixão para você fazer as coisas. Então assim, é equilibrar mesmo razão e emoção, é pensar e agir. Não é só ficar pensando, analisando e medo de fazer as coisas, tá? Porque aí é que tá, de repente o bloqueio consiste no medo que você vai ter de fazer alguma coisa com a preocupação das consequências disso. Então não, você não pode ter medo, você precisa estudar os seus passos, mas também ter atitudes. Então o seu bloqueio pode consistir exatamente aí, em pensar demais e ter medo das consequências do que você pretende fazer. E com medo ninguém vive, né? É aquela história, é bom não ter medo, mas se você tiver, vai com medo mesmo. Mas não deixa de fazer, não deixa de viver, combinado? Então essas são as orientações para você aqui com esse arcano da justiça. Agora aqui no centro, tirando o nosso quarto branco, vem o Papa. O que está me bloqueando, o que está me causando dificuldades? Aqui fica a sugestão de alguma dificuldade na esfera espiritual, bloqueios espirituais. De repente por omissão, uma postura ou um pensamento materialista e você ignorando a sua espiritualidade. Então fica a sugestão de buscar mais dessa conexão. E se você não tem o hábito, criar o hábito. Não significa necessariamente procurar uma religião, ok? Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Espiritualidade é o que nós temos, a religião é um formato onde você exerce a sua espiritualidade. Se você tiver a sua religião, ok. De repente é uma sugestão de você frequentar um pouco mais ou fazer mais orações. Enfim, você não precisa ir até um lugar para se conectar com o que é sagrado para você, com a sua espiritualidade, para te abrir caminhos, para te facilitar os seus propósitos. Você pode fazer isso onde você se sente bem, seja numa igreja, num centro espírita, num terreiro de umbanda, em casa, certo? Como for melhor para você e do seu jeito. Mas é a sugestão realmente de você criar esse canal de comunicação com a espiritualidade ou fortalecer. De que forma? Pedindo proteção, pedindo para abrir os seus caminhos, né? Para você conseguir colher os frutos provenientes dos seus esforços, certo? Não é pedir milagres, não é pedir que as coisas apareçam nas suas mãos sem você fazer nada a respeito. Mas é pedir com que realmente você consiga providenciar as suas colheitas, né? O que você plantou possa ser colhido sem que ninguém te prejudique, sem que fatores externos te atrapalhem, te livrando dos males, esse tipo de coisa, tá? Então apareceu para você aqui um bloqueio relacionado à espiritualidade. É assim que você vai procurar agir para facilitar o próprio caminho, para ter mais aberturas, certo? E aqui na direita, tirando a nossa raulita azul, veio o carro. E o que pode te causar bloqueios, então? Aqui, essa carta do carro veio ontem, né? Na nossa pergunta com o tarô, o que significava o que eu devo evitar. Então, olha que interessante. A gente pode conectar uma leitura com a outra. Para quem acompanhou o vídeo de ontem, vai saber do que eu estou falando. Mas vou fazer essa leitura como se fosse uma carta que apareceu agora, sem ter surgido ontem, porque há pessoas que não assistiram o vídeo de ontem e estão assistindo esse. Mas quem assistiu e, de repente, até mesmo acabou escolhendo a mesma carta, vai saber do que eu estou falando e vai entender como as leituras se conectam. O que pode te bloquear aqui com o carro? O carro é o arcano que fala da conquista, da vitória. A partir do momento onde você vai olhar para frente, apontar para o horizonte, assumir as rédeas da sua vida para determinar o seu caminho, certo? Mas aqui a gente está falando de algo que pode te bloquear. Então, significa que você pode estar, de repente, apressando o seu passo, querendo atropelar algumas coisas. Será que é a hora só de olhar para frente? Ou será que você não precisa olhar para trás um pouco? Será que você não está com o passado mal resolvido? Você não está querendo maquiar algumas feridas que estão abertas? Será que você não precisa lidar com essa situação? Então, resolver melhor algumas coisas que te aconteceram para você fechar feridas, para trabalhar melhor as suas emoções e então seguir adiante? Não adianta maquiar, não adianta jogar para baixo do tapete, o que não está legal para você, tá? Então, não é só olhar para frente num caso desse, certo? Antes a gente precisa respirar, parar um pouco, ver o que está errado, trabalhar com o que está errado para depois olhar para frente, para depois querer seguir adiante. Se a gente vai querer seguir de qualquer jeito, a vida vai acontecer de qualquer jeito, tá? E com certeza não é isso que você quer. Você quer que aconteça da melhor forma. Então, cuidado com esse impulso, né? De só querer ir para frente e, às vezes, você acaba atropelando coisas importantes. Você acaba deixando de ter o cuidado que precisa ter com alguns pontos, de repente, nas suas emoções, o que você precisa curar dentro de si, né? Do mesmo modo, aceitar algumas sugestões, né? Como o carro fala de assumir as rédeas e determinar o próprio caminho, de repente, é você um pouco teimoso ou teimosa, querendo fazer só do seu jeito. Quando alguém pode ter uma sugestão interessante para você, um conselho importante para você, né? Para te ajudar, certo? Às vezes, a gente precisa também ter esse ponto de vista, né? Aceitar uma ideia. Nem todas as nossas ideias serão as melhores, ainda que seja para a nossa própria vida. Às vezes, alguém de fora consegue enxergar melhor o que está acontecendo conosco e participar positivamente, tá? Então, o seu bloqueio aqui pode consistir nisso, em querer olhar só para frente, em fazer tudo só do seu jeito, determinar o próprio caminho, assumir as rédeas, não aceitar sugestões, não se importar com o que já passou, né? Só querer seguir adiante. Aí você acaba desprezando, ignorando, coisas que você precisa consertar, emoções que você precisa curar, feridas que você precisa saber cicatrizar, para fazer com que essa caminhada do carro, a partir daqui, aconteça de uma forma saudável, certo? Então, assim, nós finalizamos mais uma leitura. Espero ter contribuído com vocês, agradeço a presença no canal e deixo meu pedido para inscrição, assim como lá para o Instagram também, Lunação Esoterismo. Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo.